Em nome de Deus, o clemente misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Mohamed e a sua purificada linhagem. Continuamos com os reflexos do sermão do mês de Ramadã do profeta Mohamed, a qual poderemos considerar um sermão que representa o espírito do jejum. O mensageiro de Deus, Mohamed, disse No sermão, ele disse, respeitem os mais velhos, sejam carinhosos com os mais novos, sejam caridosos, deem a caridade para os pobres e os necessitados. Todas essas ações, todas essas recomendações durante o mês de Ramadã. Com certeza, além de serem recomendadas no mês de Ramadã, são recomendações e atributos islâmicos, as quais nos levam a pensar que o idoso possui um grau de respeito no meio da sociedade. Com certeza, por causa disso, que o mais velho deve ser respeitado pelos mais novos. E os mais novos devem ser colocados em consideração, carinho, misericórdia, por parte dos mais velhos. As palavras do mais velho devem ser respeitadas, sem pressentar no lugar onde é do seu grau e é da sua pessoa, da sua posição. Existem vários costumes e tradições em vários países, e hoje é considerado a lei. O idoso tem lugares sempre reservados, seja no ônibus, nos meios de transporte, metrô, ou até se não tem cadeiras ou assentos específicos para os mais idosos, os jovens, os rapazes ou as moças, eles sempre se levantam para que o mais velho sente. Com certeza, isso é uma grande demonstração de respeito para o mais velho. E do outro lado, com certeza, o mais novo deve ser respeitado pelo mais velho. O mais velho deve ter carinho, e deve ser carinhoso com o mais novo, tem que ter misericórdia dele. O mais novo precisa de uma bela palavra para ser atraído por ela, precisa de um carinho, precisa de uma clemência por parte do mais velho. Ele precisa de atenção, o mais novo precisa de uma atenção do mais velho. Ele precisa de uma orientação, precisa de um guia. E assim, com certeza, tudo isso faz parte das recomendações do Ísla. Entre as recomendações do mês de Ramadã, está a seguinte, que o profeta Muhammad recomenda que nós estrelamos os laços entre os nossos familiares. E eu gostaria de me focar um pouco mais nesta frase. Em primeiro lugar, quem é considerado familiar? Em primeiro grau, com certeza, os pais, a família, os irmãos. E depois vem a família, filhos, sobrinhos. Todo esse grupo de pessoas, sejam em primeiro grau, segundo, terceiro grau, com certeza são considerados familiares. E este grupo de pessoas, com certeza, mereceu uma atenção especial no Ísla. E não apenas no Ísla, em todas as outras religiões e mensagens selecionais. É esta família, é este grupo de família que deve se estrelar os laços com eles. E isso é porque a sociedade, ela é formada por várias famílias. Todas, toda a família, ela tem algum laço, tem um vínculo com a outra família. Então, é muito importante que o ser humano possa estreitar seus laços e aumentar, ter mais contato com seus próprios familiares. Com certeza, dentro de suas condições e dentro das condições que Deus deseja também. Com certeza, este laço não deve ser estreitado com coisas ilícitas e com questões que são consideradas uma desobediência a Deus, como crime, ou bebidas proibidas, ou alimentação proibida, ou atos ilícitos. Estretar laços tem recompensas até na vida terrena. Tem reflexos positivos até mesmo na vida terrena. Existem relatos e ditos que falam que falam o seguinte As recompensas mais rápidas de Deus vêm como resultado o laço estreitado com a família. Estretar laços, com certeza, tem ligação também com o aumento da idade da pessoa. Em um dito do profeta Muhammad, O mensageiro de Deus disse, estretar laços com a família aumenta a idade da pessoa. E constrói a vida. Mesmo se as pessoas não forem bondosas. Mesmo se as pessoas não sendo bondosas. Mesmo não sendo muçulmanas ou seguidoras de uma religião. Elas vão ter essa recompensa que é ter uma vida bem e ter uma idade mais longa. Estretar laços tem até uma ligação direta com o aumento da riqueza pessoal da pessoa. Em um hadith do Imam Al-Baqir diz que estretar laços com as famílias purifica as nossas ações. E aumenta as nossas riquezas. É um tipo de aumento. E a terceira questão que é resultado de estretar laços com a família é o afastamento do mal e das tragédias da pessoa. E a quarta questão que o Imam menciona em seu dito é aumentar a idade da pessoa. Uma longa vida para a pessoa. E a gente deve ter esse certo motivo. que uma pessoa que esteja marcada para viver apenas alguns anos, vamos dizer 50 ou 60 anos, simplesmente por ter se estretado laços com a família, Deus vai prolongar mais a vida dessa pessoa e vai deixar que a sua morte chegue apenas em outra idade mais longa. E a quinta ligação com o atributo de estretar laços é a pessoa ter um julgamento mais fácil no dia do juízo final. A sétima questão é que estretar laços nos protege dos pecados. Em um dito do profeta Muhammad diz o seguinte, que estretar laços com a família nos protege dos pecados e facilita o nosso julgamento no dia do juízo final. E existe até uma recomendação do profeta Muhammad que recomenda a pessoa fazer uma viagem mesmo a pé por um ano apenas para visitar e estreitar laços com um familiar. A que atribuiu a ver com a família nos protege dos pecados. Ele fala que não é preciso de criação particular. Ele fala que é isso. Ele diz que é isso, em um ímpenso atualno, ele diz o al-N-A-S-L-U-E. Ele diz que é quem quer, e são inglês, e diz que é o al-Atributo daquele momento. E diz que é o al-Atributo do juízo final. E diz que é que é o al-Atributo o al-Atributo daquele momento. O profeta Muhammad, em um dito, ele recomenda que estretamos o laço e visitamos até aquele familiar que cortou suas relações conosco e ao mesmo tempo dizer a verdade para ele. Se eu não ter contato com a pessoa que não se mantém em contato comigo, que diferença vai fazer isso? Como eu seria diferente com ele? Se ele for mal comigo, eu estou sendo errado também. Então, isso não me fará ser diferente dele, não me fará ser melhor do que ele. E com isso, finalizaremos a nossa conversa. O profeta Moisés, ele pergunta para Deus. Deus, ó Deus, qual que é a recompensa de quem visita um familiar, de quem estreita laços com um familiar? Deus respondeu, ó Moisés, eu prolongarei a sua vida. Eu facilitarei a sua morte, deixarei a sua morte ser fácil e menos dolorosa. Com certeza, todos esses atributos e essas questões são ligadas a mensagens de Deus, que são as mensagens de todos os profetas e mensageiros. Todos estão no mesmo caminho, todos são da mesma fonte. Nós estamos vendo agora qual que é a mensagem do profeta Mohamed e qual que é a mensagem do profeta Moisés. E a mensagem do profeta Jesus Cristo também. Ele sempre nos recomenda a estretar laços com as famílias e com as nossas famílias. Sobre as jurisprudências do mês de Ramadã, existem alguns lugares. Onde o viajante, ele pode tanto quebrar a sua oração, fazer meia oração, ou não fazer o jejum. Ou fazer uma oração completa. O viajante, ele fica, ele tem esses dois critérios. Existem lugares onde ele pode tanto quebrar a sua oração, ou fazer a sua oração por completo. Igual, por exemplo, a cidade de Meca. Quem viaja para a Meca, ele pode tanto fazer a oração completa, como pode quebrá-la no meio. As orações de quatro reflexões são orações de duas. E também a mesquita de Medina, em Munawara, onde está enterrado o profeta Mohamed, que a paz esteja com ele. E também em Carbalá, a santuária, apenas aquele local onde fica o túmulo do imã Al-Hussein. Não o santuário para o completo, e sim aquela parte onde é próxima ao túmulo. Estes três lugares, o viajante pode rezar a oração, seja ela completa, quatro junoflexões, rezá-las quatro junoflexões, ou pode fazê-las com duas junoflexões. Esta questão apenas está ligada à oração, o jejum não. O viajante que faz uma viagem para estes lugares e for passar menos de dez dias, ou ele não é permanente, ele não mora ou não trabalha naquela cidade, então ele não deve realizar o jejum, mas ele tem essa questão da oração. Então, exemplo da pessoa que faz uma viagem para a cidade de Meca, durante o mês de Ramadã, e não for ficar em Meca mais de dez dias, ou tempo igual a dez dias. Essa pessoa não deve realizar o jejum durante a sua estadia em Meca. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma resposta, pode ficar. Que a paz e a bênção de Deus estejam com o profeta Muhammad e a sua purificada linhagem.